Bom, pessoal, vamos iniciar então a gravação aqui da aula de mamíferos, da disciplina de zoologia geral. Então, vamos falar rapidinho desse grupo, que seria a última aula dessa disciplina. Bom, ao longo da disciplina, a gente já viu vários grupos de metazoários, e o último que a gente vai observar são os mamíferos. Aqui a gente está mostrando para vocês a filogenia dos amniotas. Dentro dos amniotas, a gente tem aqui, o que a gente já viu, basicamente, os répteis, com a linhagem dos leptosauri, a linhagem dos testodinos, dos crocodilianos, depois a gente viu as aves. E agora vai faltar a gente ver os mamíferos, que é a aula de hoje. Os mamíferos que são a linhagem sobrevivente dos sinápsida, o grupo que apresenta uma abertura craniana pós-orbital. Grupo chamado de sinápsida. Bom, os mamíferos, pessoal, são a linhagem sobrevivente dos sinápsida, ok? Então, existiram muitas linhagens dentro desse grupo, que vem lá do permiano, triássico. Aqui a gente tem, basicamente, os pelicossauros, outros pelicossauros. Então, os mamíferos são linhagens que surgiram de grupos chamados pelicossauros, tá? São diretamente relacionados aqui a um outro grupo extinto chamado de sinodontes, ok? Então, a gente tem um conjunto grande de características que vai definindo cada um desses clavos. O grupo sinápsida como um todo, ele é definido por essas aberturas cranianas, tá? Na verdade, essa única abertura craniana, ok? Pós-orbital, ok? E mamíferos seria aqui, opa, desculpa, é, tá certo, mamíferos seria esse clado aqui, tá? Único sobrevivente dentro de sinápsida, sendo que todos os pelicossauros e os sinodontes, principalmente, estão extintos. A maioria das linhagens, né? Porque esse mamífero surgiu dentro, também é um sinodonte, também é um pelicossauro pela classificação cladística, ok? Então, ó, o grupo mamália hoje, ele é caracterizado pela presença de pelos, glândulas mamárias e epidérmicas, né? Não é só as glândulas mamárias. Dentes, né? Então, muita classificação de mamíferos é definida por dentes, então dentes difiodontes, de oclusão perfeita. Articulação da própria maxila, tá? E o dentário escomosal. Três ossículos da orelha média, que amplifica ali a capacidade auditiva dos mamíferos, ok? E as linhagens sobreviventes são divididas basicamente em três, então mamíferos é basicamente dividido em três, né? O que a gente chama aí os monotremados, os marsupiais e eutérios, tá? Sendo que os marsupiais e eutérios são agrupados ali dentro de um clado que a gente chama de téria, ok? Bom, então, isso aos mamíferos, a diversidade do grupo, né? Ela é imensa em termos anatômicos. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter, desde organismos que voltaram para o ambiente aquático, aqui os cetáceos, organismos noturnos que trepam em galhos, fazem tocas no chão, que seria basicamente pangolins, os tatuos, organismos que trepam em árvores como os primatas, organismos que são voadores, então os mamíferos também alcançaram o ambiente aéreo, basicamente organismos noturnos voadores, os organismos minúsculos que vivem ali no solo das florestas, que são ratos, entre outros grupos aqui, o grupo dos voedores, então, pessoal, a gente tem, desde os marsupiais, os monotremados que botam ombro, então a diversidade anatômica, pessoal, é imensa no grupo, porém a diversidade em termos de número de espécies, ela é pequena, considerando vertebrados como um todo, né? Então, o vertebrados conta ali com 66 mil espécies, né, entre todos os grupos, e um dos menores deles é os mamíferos mesmo, né, que apresenta ali suas 5 mil espécies aproximadamente, sendo que 2 mil espécies está aqui, ó, dentro da ordem rodêntia, então, 2 mil espécies está aqui dentro, e outras 2 mil espécies está aqui dentro dos morcegos, tá? Que seria quiróptera, tá? E aí sobra mil espécies para todos os outros grupos, né, então a gente fala que os mamíferos, ele é diverso em termos anatômicos, porém pouco diverso em termos de número de espécies, tá? E dentro do grupo a maior diversidade em termos de número de espécies está aí em rodêntia, que são os voedores, e morcegos, né, que seria os quiróptera, e quiróptera que são os morcegos, ok? Bom, então o objetivo da disciplina é dar aos alunos, dar a vocês uma visão bem evolutiva da evolução do grupo, né, visão evolutiva de como foi a caminhada aí dos mamíferos desde sua origem até o presente, né, mais do que uma visão da anatomia aprofundada do grupo. Então a gente poderia dizer, pessoal, que toda a evolução do grupo, né, dos mamíferos, ela acontece, ou ela é dirigida, na verdade, para um aumento, tá aqui, ó, aumento no nível de atividade metabólica. O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, significa que os mamíferos são bem mais ativos do que os seus ancestrais, reptilhomorfas, né, lembrando que, gente, quando a gente volta lá nos ancestrais dos todos, os reptilhomorfos, esse grupo, né, dos amniotas, principalmente, ali, a gente tem os reptilhomorfos. Então o ancestral de amniota é reptilhomorfos, formato de répteis, né, assim, na colonização do ambiente terrestre e tudo mais. A gente falou disso lá em origem dos répteis, tá? Então, basicamente, o que a gente tem é um grupo que evoluiu, né, nessa forma ancestral básica. E dessa forma ancestral básica, várias linhagens foram surgindo, aí você tem duas linhagens muito importantes e muito diferentes desses ancestrais reptilhomorfos, que são as aves e os mamíferos. O que dirige a evolução das aves é a colonização do ambiente aéreo, o que dirige a evolução dos mamíferos é uma aquisição, ou, na verdade, um gasto metabólico cada vez maior. Então você precisa ingerir muito alimento, e você gasta muito alimento, muita energia que obtira através do alimento, seja pelo pensamento, como nós, nosso cérebro tão grande assim, gasta uma quantidade enorme de energia, mas principalmente para a locomoção, tá? Então os mamíferos, eles são rápidos, né, comparado com os outros grupos ancestrais reptilhomorfos, tá? O que dirige a evolução das aves é o ambiente aéreo, então isso daí é outra coisa que a gente já falou na aula passada. Os mamíferos, maior atividade metabólica, tá? Então, pessoal, ligada à maior atividade metabólica, está a evolução de muitas estruturas ao longo do corpo, né? Então, assim, taxa de alimentação maior, então você tem uma taxa respiratória maior, e um nível de atividade maior. Então, não adianta você obter apenas alimento, você precisa também de oxigênio, para com os dois juntos, você poder ter uma atividade cada vez maior, tá? E relacionada com a aquisição alimentar e a respiração, né, tá muitas estruturas do corpo, né, que acabam sendo modificadas. Por exemplo, é importante você modificar o crânio, porque o crânio é através da mordida, né, que a gente obtém alimento. Tá importante você modificar os membros, porque é a partir dos membros que a gente consegue ser mais ativo, né, falo a gente porque nós somos mamíferos, muito da evolução dos mamíferos está ligada ao próprio conhecimento da nossa própria evolução, né? Então, a coluna vertebral, né, que é importantíssimo também para a locomoção e sustentação do corpo. Teve muitas modificações relacionadas à coluna vertebral também. Então, todas essas modificações, principalmente aqui, relacionadas ao esqueleto, estão ligadas a esse aumento da taxa alimentar, taxa respiratória e aumento de atividade. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, características de maneira geral que se modificou no crânio. A fossa temporal, tá, para você inserir mais músculos, como os masseter. O dentário, tá, várias modificações associadas ao dentário, com heterodontia, tipos de dentes diferentes. Dois tipos de dentição durante a vida, difiodontia. Modificações nas articulações da mandíbula, tá, mordida mais potente, mastigação e assim por diante. Dos membros, a posição dos membros muda completamente para permitir uma locomoção mais rápida e eficiente. Forma da própria cintura, né, se modifica bastante aí na maioria dos mamíferos, permitindo uma maior locomoção. Articulação também se modifica, permitindo uma maior locomoção. Na coluna vertebral, perda das costelas devido ao tipo de locomoção dos mamíferos. Redução da cauda também em muitos grupos, tá, não em todos eles. Ok? Vamos falar então dessas características no âmbito mais aprofundado. Em termos de anatomia, pessoal, a gente não vai entrar em detalhes, né, da anatomia desses grupos, porque não vem ao caso aqui. Eu só quero mostrar para vocês a forma geral e os sistemas principais do corpo, né, como que eles se diferem dos outros ancestrais. Então, tudo é dirigido por uma maior atividade metabólica. Então, você vai ter o corpo desses organismos, os sistemas dentro do corpo desses organismos, cada vez mais complexos. Ou seja, você vai ter pulmões que capturam oxigênio de maneira bem mais eficiente. O trato digestivo processa uma quantidade cada vez maior de alimento, né. Os rins são mais eficientes ali na eliminação dos excretas nitrogenados, porque tudo está ligado, pessoal. Vamos imaginar o seguinte, ó, você come muito, tá, então você come muito comparado aos répteis, significa que você tem mais alimento no trato gastrointestinal. Mais alimento no trato gastrointestinal precisa de um sistema gástrico mais eficiente para processar toda essa quantidade de alimento. Então, você precisa de mais enzimas digestivas, então você vai ter o quê? Você vai ter pâncreas maior, você vai ter fígado maior, mais eficiente, com mais células para processar, armazenar, fazer todas as funções que o fígado tem. Então, você vai ter sim um trato digestivo cada vez mais complexo. Com uma maior quantidade de alimento sendo ingerido, você precisa de pulmões maiores, mais eficientes para obter energia, para obter oxigênio, desculpa. Aí você tem oxigênio e você tem as moléculas orgânicas, você consegue obter cada vez mais ATP, energia. Então, para você ter mais energia, você pode se locomover mais rápido, mas a locomoção mais rápida está associada diretamente com aquisição maior do quê? mais alimento. Por quê? Você se locomoora mais rápido, você caça melhor, você é um melhor caçador, assim por diante. Você precisa do quê também? De sistemas sensoriais cada vez mais evoluídos. Por quê? Porque você vai caçar, você vai ser extremamente rápido. Você precisa de sistemas sensoriais eficientes. Ok? Então, você vai precisar também do quê? De um cérebro maior. Cérebro maior, mais energia. Por que você precisa de um cérebro maior? Para processar todas as informações visuais, para você conseguir, né, gerenciar todos esses sistemas corpóreos mais complexos. Então, está vendo como tudo está ligado? Basicamente, você tem sistema digestório mais complexo, mais carboidratos, mais... Vamos falar carboidratos, tá? Mais carboidratos, mais oxigênio entrando. Tudo vai levar a um sistema corpóreo cada vez mais complexo. Tudo vai estar ligado a esses dois sistemas aí, porque você vai precisar de sistema sensorial mais complexo, vai precisar de músculos maiores para poder movimento. Posição do corpo para permitir mais movimento. Vai precisar de sistema excretor melhor também para excretar tudo, esses compostos que são gerados através do metabolismo. Você vai precisar de um cérebro maior para coordenar tudo. Você vai precisar, então, de um monte... Todos os sistemas corpóreos acabam sendo mais complexos nos mamíferos. Ok? Uma outra característica interessante dos mamíferos, tamanho e eficiência ali do... É, eu não falei do trato do sistema circulatório, mas você vai precisar também do sistema circulatório mais complexo. Então, você não tem mais aqui, ó, separação... Ou melhor, união, né? União e separação você tem. Você não tem união entre os... Entre o ventrículo esquerdo e direito, tá? Nesses organismos. Por quê? Porque você tem a circulação completamente separada, né? Circulação arterial e venosa. Isso permite maior transporte de oxigênio, maior transporte de nutrientes. E, ao mesmo tempo, permite melhor atividade, maior atividade metabólica. Tá? E também relacionado com a maior atividade metabólica, tá, sim, o nosso... Uma característica importante nossa, que é o sangue quente. O sangue quente permite maior atividade metabólica. Uma outra questão é a perda do núcleo, né? Nas hemácias. Sendo assim, uma célula mais eficiente no transporte do quê? De oxigênio. Você tem mais espaço com a perda do núcleo pro transporte de oxigênio, tá? Nos mamíferos. Por isso que as hemácias nos mamíferos não têm núcleo. Agora, se você olhar sangue de peixe, né? Ou hemácia de peixe, você vai ver núcleo nas células. Ok? Sistema respiratório mais eficiente. Então, o pulmão é muito eficiente nos mamíferos em termos de troca gasosa. Então, você tem ali talvez o segundo maior e melhor sistema de troca gasosa em terra dos vertebrados. só perde ali para as aves, né? Que a gente já viu o sistema circulatório das aves que é bem complicado, bem interessante. Você vai ter, então, o encéfalo, o sistema o encéfalo mais, bem maior e bem desenvolvido. O cerebelo bem desenvolvido. A função do cerebelo é equilíbrio. Então, aqui a gente está vendo um cérebro humano. Por isso que o cerebelo é tão desenvolvido. Nós somos bípedes. Então, para equilibrar o corpo sobre dois membros você precisa, sim, de um sistema de equilíbrio bem eficiente. Você tem um encéfalo, né? Grande e para processar todas as informações corpóreas. Isso é levado ao extremo dentro dos mamíferos, tá? Dentro dos primatas, tá? Por N motivos. A gente não vai argumentar muitos deles aqui, mas você tem que calcular, por exemplo, saltos entre galhos. Você tem, então, visão binocular, né? E assim por diante. Tem várias características que estão associadas com o maior aumento do encéfalo. Os mamíferos, principalmente nos primatas, mas principalmente nos seres humanos. Tá? Você vai ter um sistema orogenital mais eficiente para quê? Para poder, né? Eliminar os excretos nitrogenados, que são o resto ali do metabolismo. Entre rins, ureteres, bexiga, então, letra, e assim por diante. Então, vocês têm um sistema excretor bem eficiente aqui. Ok, vamos falar rapidamente de algumas modificações percebidas ali, né? Gerais e as mais importantes relacionadas à revolução dos mamíferos. Primeira, alimentação. Segunda, a locomoção. Terceira, tegumento. Quarto, órgão dos sentidos. E quinto, reprodução. Tá? É rapidinho, a gente vai falar sobre essas características aí. Então, vamos falar primeiro sobre a alimentação, né? Como eu já havia falado. Você tem, né? Então, você tem modificações com relação à alimentação para aquisição de maior energia, tá? O que vai se modificar? Muita coisa. Desde a língua, então, você tem uma língua muscular, que auxilia na mastigação. Os mamíferos desenvolvem a mastigação, que na maioria dos reptilhomorfos, né? Os ancestrais répteis, você não tem mastigação. Você tem a captura da presa com cinese craniana, a movimentação independente dos ossos do crânio, né? Então, captura da presa, engole a presa inteira processada pelo trato digestivo interno. Já nos mamíferos, não. Você perdeu essa cinese craniana, todos os nossos ossos são unidos, e você tem, então, mastigação. Você mastiga, mastiga, mastiga o alimento, o processamento do alimento, a digestão do alimento começa na boca, e a importância de você ter os ossos todos unidos para permitir a mastigação. Você tem um órgão muscular, que seria a própria língua para auxiliar todo esse processo, e você tem diferentes tipos de dentes, relacionado ao tipo de alimentação. Um herbívoro, um unívoro, um carnívoro, um mimercófago, e assim por diante. Tem diferentes tipos de estruturas dentárias. O mimercófago perde, que você não se tamando aça, porque não tem dente. Ok? Então, você vai ter todas essas modificações, principalmente perda de sinais craniana para poder mastigar, língua e dentes diferentes, independente dos grupos relacionados à alimentação. Então, o dente é importantíssimo para o mamífero. Não vou falar da estrutura interna dos dentes, e das suas características, mas todo mundo viu isso, vai ver, se não viu em anatomia, e assim por diante. Anatomia humana, fisiologia humana, outras disciplinas. Mas você tem uma estrutura extremamente sólida, que evoluiu das escamas dos peixes. Olha só que legal, os dentes evoluíram a partir das escamas dos peixes. E essa estrutura aqui que é utilizada para mastigação, o início do processamento do alimento na boca, que é dado pela mastigação. Você tem diferentes tipos de dentes relacionados aos tipos de alimentação. Por exemplo, você pode ter aqui, a gente não vai entrar em detalhes disso, nesta disciplina, outras disciplinas sim, as mais aprofundadas, a gente vai entrar em maiores detalhes. Que seria o seguinte, você tem quatro tipos de dentes principais dos mamíferos. Os incisivos, os pré-molares, os molares e os caninos. Então, incisivos, caninos, pré-molares e molares. Eu tinha esquecido o canino. Incisivos e caninos. Então, incisivos são os da frente, os caninos são os dois laterais que é para perfurar, os pré-molares e molares que faz parte da mastigação propriamente dita. Normalmente, os incisivos é para cortar, as dois laterais nossas aqui, os caninos é para furar, para pegar, especialmente carne ou outro tipo de alimento, pré-molares e molares para processar mesmo os alimentos. E aí, pessoal, dependendo do tipo de alimentação do grupo, você pode ter cada um desses tipos de dentes mais bem desenvolvidos. Então, por exemplo, se a gente pegar ali principalmente aqui, os incisivos dos roedores comparado aos nossos incisivos. Nossos incisivos corta frutas, carne, entre outras coisas. Porém, os roedores servem para quê? Para roer. Então, como eles roem estruturas duras, principalmente sementes, eles ficam lá roendo, 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 para poder se alimentar ou frutas ou eles utilizam até, por exemplo, para cortar pedaços de galhos para construir ninhos, para construir barragens como os castores e assim por diante. Ele está acostumado a roer estruturas muito duras. Então, esse desgaste, apesar de ser uma estrutura muito rígida o dente, acontece muito desgaste. Então, o incisivo dos roedores eles crescem continuamente. Ok? Então, essa aqui é a estrutura dos incisivos de um roedor. Já, por exemplo, pré-molares e molares podem ter diferenças. Então, aqui com relação aos incisivos, o canino, vou falar rapidinho. O canino pode ser mais bem desenvolvido dependendo do grupo, principalmente nos carnívoros eles são bem desenvolvidos, nós não somos tantos, nós somos onívoros, mas se você pegar o dente de um... O nivro é que come de tudo. Se você pegar o dente de um carnívoro, você vai ver que o incisivo é bem... que o canino ele é bem desenvolvido, serve para furar a carne. Mas se você pegar, por exemplo, o dente, o canino ali de um elefante, de morsas, eles são bem desenvolvidos. Serve o quê? Para exposição. No macho ele é bem desenvolvido, serve para exposição e até defesa. Exposição para a fêmea, para atrair ela no período reprodutivo e para defesa. Então não tem só função alimentar o dente nos mamíferos. Em alguns grupos pode ter a função de defesa e exposição para a fêmea. E os pré-molares e molares, principalmente os molares, vai ter classificação como bunodonte, lofodonte, pseudonte, selenodonte. E aqui você tem diferentes tipos de classificação. Por exemplo, só para vocês saberem, o pseudonte que é o tipo do cavalo. Então o cavalo quando nasce tem esses dentes extremamente pontiagudos. E quando ele começa a se alimentar de matéria vegetal, só para vocês saberem, o que desgasta mais o dente não é matéria, não é carne, é matéria vegetal. O vegetal destrói mais o dente. Por isso que o desgaste do dente nos herbívoros é muito intenso. E com o tempo, o cavalo nasce com esse tipo de dente bem pontiagudo, com o tempo o desgaste leva a formação de algumas cristas aqui sobre o dente bem pontiagudas que auxilia mesmo no processamento do alimento. Esporadicamente, se um cavalo for muito, mas muito velho, ele viver muito, o desgaste do dente pode ser tão intenso que chega aqui ao centro do dente próximo à pulpa e ele acaba, acaba o dente. Então ele não consegue mais comer e ele vai morrer de fome porque o dente dele acabou, ele não consegue mais processar o alimento. Então isso é um problema para animais principalmente herbívoros muito velhos, eles podem simplesmente morrer de fome. Aí você tem outros tipos, padrões aqui mais arredondados, não tão pontiagudos, nos lofodontes, selenodontes, os selenodontes que são o tipo do boi, aqui também que é um ruminante que processa muito matéria vegetal, ou um lofodonte que é o padrão geral para a maioria. Eu vou comentar em muitos detalhes sobre isso, mas você tem diferentes tipos de dentes para cada um dos grupos dos mamíferos. E com relação às três dentições, incisivos, caninos, pré-molares e molares, você tem um padrão ancestral, que é uma dentição um pouco mais generalizada, nessa dentição um pouco mais generalizada você tem um padrão básico, no qual você tem incisivos, caninos, pré-molares e molares, os caninos são um pouco mais desenvolvidos. Se você pegar a direção dos frugívoros, os caninos não são tão desenvolvidos em relação aos outros dentes, principalmente os incisivos, os incisivos se desenvolvem mais, que é para você cortar as frutas e os frutos. Se você pegar o caminho dos carnívoros a partir desse padrão ancestral, você tem a manutenção dos caninos bem desenvolvidos e os pré-molares e molares aqui formam como se fossem tesouras para cortar mesmo o alimento. Isso são chamados dentes carniceiros. Se você pegar o caminho dos mirmercófagos, que são os tamanduás, que comem formigas principalmente, você tem a perda dos dentes. Não tem dente. Se você pegar o caminho dos saguís, onívoros, que poderia se enquadrar nós mesmos também, você tem uma diminuição do tamanho do canino. Então, nos seres humanos você tem uma diminuição gráfica do tamanho do canino. Você não é um grande caçador, usa o dente para morder o bicho, a gente tem as mãos livres, então a gente perde o tamanho do canino e nós não insistimos ser tão desenvolvido. Os dentes já tem um tamanho maior entre todos. Você não tem dente carniceira, mas sim dentes como servem para processar mesmo o alimento esmagado. Se você pegar o caminho dos herbívoros, aí você vai ter perda dos caninos, você não tem nem nos roedores e nem nesses bichos aqui que seriam os pastadores os caninos, você tem sim nos roedores um incisivo muito desenvolvido que cresce continuamente e os molares para processar o alimento, mastigar. Você tem nos pastadores, aí você tem esse espaço aqui, normalmente é chamado de diastema, principalmente nos pastadores, está vendo esse espaço aqui, livre de dentes. nesses pastadores você vai ter os incisivos bem desenvolvidos aqui, que servem para pegar, cortar o material vegetal, a vegetação rasteira e você vai ter os caninos, os premolares e molares bem desenvolvidos aqui, sem caninos. se você pegar o caminho dos psívoros, principalmente os cetáceos, psívoros ou planktônicos, você tem basicamente dentes pequenininhos, dentes bem pequenininhos, formando quase se fosse uma serra na boca, você perde essa grande diferenciação entre incisivos, caninos e premolares, tem todos os dentes pequenininhos, numerosos dentes pequenininhos, formando uma serra na boca para capturar o peixe. O que é mais eficiente é você ter, na verdade, imagina um dente, uma boca cheia de dentíquitos, meio pequenininhos, quando ela pega o peixe que é liso, muito liso, ele prende o peixe na boca e ele só engolir. Então, padrão geral dos dentes da maioria dos mamíferos. E o que acontece também aqui com relação à abertura sinápsida na boca, então já falamos dos dentes, o próximo ponto é falar do músculo, porque um dente não serve para nada se não tiver músculo que faz a abertura e fechamento da boca. E a gente falou que esse grupo aqui são sinápsida, o que é sinápsida? Uma abertura pós-craniana, só que se você olhar o crânio de um mamífero derivado, você não vai ver uma abertura perfeita, por quê? Porque você teve a perda dos ossos ao redor dessa abertura e você tem, na verdade, essa abertura se prolongando por toda a região craniana aqui. Então, a abertura sinápsida seria toda essa região aqui do crânio dos mamíferos, porque todos os ossos, a maioria desses ossos foi perdido. E por que esses ossos foram perdidos? Por que, pessoal? Era nessa região sinápsida que se inseria a maioria dos músculos, principalmente o temporal. Um grande músculo ali da boca, melhor, que faz a movimentação da boca, da mastigação. Um músculo extremamente importante. e conforme você precisa de um temporal cada vez maior, cada vez maior, você tem mais espaço para o temporal se inserir e aí você vai tendo perdas de ossos secundários aqui que não são tão importantes, e um aumento grande da área para a inserção de uma seta que está se tornando cada vez maior e assim sua mordida está cada vez mais potente. Então, quando você pega a cabeça de um cachorro, por exemplo, o crânio de um cachorro, você não consegue encontrar na verdade aqueles pequenos buracos. O que você vai ter sim vai ser esse grande espaço ali no crânio do bicho. Ok? Sergente, a mesma coisa que você vai encontrar aqui nos carnívoros e aqui a cabeça de um cachorro, você encontra também nos herbívoros, então você tem a perda aqui também, todo o espaço aqui para a inserção do temporal e na verdade nos roedores o ponto mais importante, você tem também a perda aqui, mas os roedores teve uma modificação craniana bem grande, um dos principais músculos da mastigação é o na verdade o masseter, esse músculo ele se cruza aqui pela própria bochecha do bicho, é como se o músculo fizesse esse caminho aqui na bochecha ele puxa para cima ele não está ligado necessariamente a essa região aqui então você tem uma modificação essa região aqui que é o nosso quando você mastiga fica duro aqui e aqui em cima que seria a nossa abertura sinapsa você mastiga você sente o músculo contraído aqui nessa região que é o o temporal os roedores tem o masseter se prolongando pela bochecha que ele fica aqui na bochecha opa é que difícil falar aqui ele fica aqui na bochecha ele se prolonga nessa região aqui então você tem uma modificação nos roedores então você tem o principal músculo da mastigação acaba sendo o próprio masseter não que ele não seja importante também então você tem aqui tanto nos herbívoros quanto nos carnívoros o masseter também ele faz parte da mastigação só que ele fica um pouco mais na região um pouco mais posterior aqui nessa região aqui em nós nos roedores ele se prolonga pela bochecha ok? opa em termos de digestão pessoal a gente tem dois padrões muito diferentes com relação aos como diria aos herbívoros que seria basicamente o padrão fermentador e o padrão ruminante e com relação aos carnívoros na verdade a divisão é a seguinte é carnívoro e herbívoro basicamente o anívoro é o intermediário então você tem um padrão carnívoro porque matéria é carne é muito mais fácil de digerir muito mais fácil de processar do que matéria vegetal aí você fala nossa mas por que isso? porque eu como uma salada fico eu fico bem como assim eu vou melhor comer uma salada à noite porque é mais leve a gente sempre tem essa impressão mas por que? porque a gente consegue digerir você come aquele monte de salada você não digere nada passa direto pro seu trato gastrointestinal é basicamente isso por isso que é mais leve você não digere você não consegue então passa reto por isso que é mais leve a gente só consegue digerir carne na verdade em algumas claro outras coisas na verdade tubérculos de matéria vegetal e assim por diante então por que? porque a a glicose ou a energia ela está numa forma molecular que a gente consegue processar por exemplo a gente consegue processar amido então muito dos das reservas energéticas das plantas é está sobre a forma de amido então a gente tem a amilase uma enzima que degrada as cadeias de glicose gigantescas que são os amidos então arroz muita coisa a gente está sob a forma de amido a gente tem capacidade de digerir isso o que a gente não tem capacidade de digerir é celulose então folha tudo que você come em forma de folha você não digere aquilo só serve pra atrapalhar um pouco a absorção da energia porque o nosso corpo não pode absorver as coisas de uma maneira muito rápida senão você teria pico de glicose com armazenamento e você engorda muito rápido o corpo sempre quer armazenar as coisas com medo que você morra medo que você não tenha alimento amanhã e tal isso faz parte da nossa evolução então toda vez que você come matéria vegetal isso passa direto pelo seu trato gastrointestinal você não digere nada você não processa a não ser que seja na forma de amido porque a gente não tem enzimas a gente não tem celulase a única que degrada a celulose quem tem essas enzimas que degrada a celulose as paredes dos vegetais as paredes celulares dos vegetais são os micro-organismos então nós não conseguimos os mamíferos não conseguem os vertebrados não conseguem então por isso quando a gente come carne a gente consegue processar muito brito fica com a barriga pesada porque a gente consegue processar digerindo o alimento digerir é difícil porque a gente tem tripicina a gente tem enzimas que degradam proteínas então a quantidade de energia e a capacidade digestiva nossa é basicamente de carne e alguns tubérculos se tiver formas como amido entre outras coisas outra matéria vegetal que serve para armazenamento de energia das plantas a gente tem capacidade de digerir só que os herbívoros eles se alimentam basicamente do que? de folhas então você tem o carnívoro primeira divisão o carnívoro o herbívoro herbívoro se alimenta basicamente de folhas eles querem a pessoa que eles não terem a capacidade eles querem porque querem digerir o material vegetal que é digerir celulose só que eles não conseguem e quais as estratégias dele? a primeira pessoal é você ser fermentador ou seja você ter uma região do seu trato digestivo na qual você vai ter uma colônia de bactérias então você coloca aqui uma colônia de bactérias na região do seco então você processa bem o alimento mastiga bem roi bem e joga ele para a região do seco e deixa lá armazenado o que acontece os micro-organismos vão quebrar as palhas celulares das folhas e assim você vai ter um alimento processado porque na verdade quem fez a digestão não foi você foi as enzimas que estavam presentes nos micro-organismos que estavam presentes no seco e outra forma é você ser um rumidante aí é o na verdade você ser quase um herói para processar essas folhas por quê? porque a folha vem para o intestino melhor vem para o estômago você mistura um monte de enzimas depois ela volta para a sua boca você mastiga você recogita o alimento e mastiga 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 depois volta para o estômago você joga mais enzimas depois ele volta para a sua boca você mastiga 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 você tenta processar o máximo mecanicamente então você está tentando quebrar as enzimas ou melhor quebrar as cadeias de celulose na força mesmo na mastigação e volta para o seu estômago você solta um monte de suco gás e volta para a boca você mastiga 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 você tenta através desse processo o máximo que der quebra alguma coisa? quebra não é assim grande coisa mas quebra tá por essa parte mecânica e depois você ainda leva isso para onde? para o seu intestino o seu intestino pessoal assim como o nosso intestino o intestino de qualquer vertebrado vai ter bactérias então um pouco de bactérias que vai ter você não tem uma região grande ainda né para ele você tem um seco desenvolvido mas não tanto que nem o dos fermentadores você tem um pouco de bactérias que vai ajudar ainda quebrar mais ainda as moléculas de celulose e você absorve elas o máximo que der tá então você tem o mais eficiente é o fermentador o segundo mais eficiente é o ruminante tá para o material vegetal e a complexidade a dificuldade de se processar esse tipo de material está relacionado diretamente ao tamanho do intestino dá uma olhada como é mais curto o intestino de um carnívoro por quê? porque é fácil de digerir o alimento nós temos facilidade para digerir esse tipo de alimento já os herbívoros não olha o tamanho do intestino de um herbívoro é duas três vezes maior do que o intestino de um de um de um carnívoro de proporção corpórea olha o tamanho desse intestino aqui de um de um ruminante por quê? porque é tão difícil dele digerir desse jeito ele precisa de um intestino muito grande para ir absorvendo o que ele conseguir digerir bem aos pouquinhos tá e o insetívoro pessoal é o carnívoro só que come insetos né então você tem essa diferenciação carnívoro que come carne de vertebrados insetívoro que come insetos né mas basicamente é um carnívoro que come só insetos mas você tem ali também muitos tem um onívoro também que é intermediário mas basicamente nós somos um tipo onívoro que é um intestino intermediário entre os dois aqui né entre o carnívoro e o herbívoro tá aqui no meio vai desse e desse tá só que a gente não consegue digerir folhas a gente digere tubérculos lugares das plantas que acumulam energia na forma de amido basicamente então aqui os fermentadores os monogásticos né que tem o estômago só para se chamar de monogásticos ou fermentadores que utilizam bactérias extremamente eficientes então a digestão os equinos as antas os rinocerontes os ruminantes tá a gente tem vários organismos aí que são os ruminantes os guinus puta deu branco boi cabra camelo lembra ok ok pessoal alimentação é isso com relação especializações a locomoção tá então a locomoção dos mamíferos locomoção mais rápida foi é para ter uma locomoção mais rápida a gente teve que obter um grande número de modificações no esqueleto dos mamíferos tá e a grande modificação foi a presença dos membros os membros ao invés de sair da região lateral eles foram colocados na região mais baixa do corpo tá e os membros também são mais alongados então pessoal o que acontece a gente pegar um esqueleto de um mamífero aqui sei lá de um quadrupe de qualquer de um cachorro de um leão não importa nos répteis você tem membros curtos saindo da região bem lateral do corpo nos mamíferos você tem os membros bem alongados saindo de uma porção bem ventral do corpo e o porquê disso porque os répteis utilizam os membros ele faz aquela locomoção por ondulação lateral eles utilizam os membros muito como ponto de apoio no solo tá e não são o movimento dos próprios membros que locomovem o corpo mas sim a ondulação lateral do próprio corpo tá a gente os mamíferos né incluindo a gente não utiliza o corpo na locomoção mas a movimentação basicamente dos membros já repararam isso? então você vê um lagarto ele vai fazer assim com o corpo pra se locomover então ele tem que contrair o corpo pra se locomover então o corpo é importante na locomoção movimentação do próprio corpo os membros servem como ancoragem claro que tem um certo movimento também do membro mas não é tão intenso quanto dos mamíferos os mamíferos o que você tem né é a perda de grande parte da locomoção através do corpo e ter a locomoção basicamente através dos membros então você tem um membro se alongando muito né e o padrão de locomoção muda também você tem nos répteis o corpo se locomovendo lateralmente então essa ondinha do corpo onulação lateral né isso daqui esse onulação lateral atrapalha a respiração por quê? quando você contrai o lado direito o oxigênio sai do lado direito e vai pro lado esquerdo do corpo quando você ondula lateralmente né porque você contrai o lado direito espreme o pulmão direito alonga o pulmão esquerdo o sangue sai do direito e vai pro esquerdo quando você faz o movimento inverso né contrai o esquerdo o oxigênio o ar sai do pulmão esquerdo e vai pro pulmão direito que tá alongado então na verdade você não tem troca com o meio externo do oxigênio você tem troca do oxigênio do ar na verdade entre os dois pulmões né agora pra você conseguir respirar ou ter troca gasosa você precisa na verdade que o ar sai e entre do corpo sai e entre do pulmão e não que ele saia do pulmão e vá pro outro né então essa mudança de locomoção de ondulação lateral pra esse tipo de locomoção mamífero né membros na região ventral alongados tá e essa contração do corpo que você percebe num cachorro correndo né ó quando o corpo se contrai o que acontece o ar sai pro meio externo quando o corpo se alonga o ar sai do meio externo vem pro interior do pulmão tá então aqui então se você pegar os répteis a ondulação lateral ela atrapalha a troca gasosa se você pegar nos mamíferos o tipo de locomoção dessa forma aqui como acontece nos cachorros ela auxilia a respiração auxilia a troca gasosa tá e relacionado a isso pessoal a gente tem o que a perda das costelas na região ventral pra você contrair o corpo desse jeito aqui como o cachorro faz na locomoção você tem a perda aqui você precisa da perda dessas costelas nessa região tá então você tem é basicamente alongamento dos membros perda das costelas encurtamento da cauda a não ser nos arbóreos que a cauda serve ali pra basicamente andando você tem a cauda ajudando o corpo ali no equilíbrio nos galhos ok pessoal basicamente é isso essas modificações do esqueleto então você tem no padrão ancestral mamífero um ratão então o ancestral mamífero é um rato que vivia no subsolo com esse padrão de locomoção diferenciado os membros bem na região ventral quando você pega o esqueleto de um rato você percebe bem na região ventral olha a capacidade que eles tem de curvar de uma maneira dorso-ventral não lateralmente mas dorso-ventral a espinha ou seja as vértebras a espinha a gente fala de uma maneira genérica seria as vértebras essa curvatura corpórea olha como é intensa dos mamíferos e você permite essa locomoção depois por corrida como se fosse um cachorro a locomoção dos cachorros então basicamente é esse tipo aqui o padrão básico de forma mamífera ancestral que vivia ali enterrado no solo fazendo tocas no solo à noite escondido no solo das florestas assim por diante com esse tipo de locomoção no solo nos galhos muitos nos galhos não só no solo esse padrão serve principalmente para se locomover nos galhos nos ratos treta em galho e assim por diante então aqui um correndo no galho então essa locomoção mais saltatória de alongar os membros de juntar os membros é que foi possível com essas modificações do esqueleto principalmente na posição ventral diminuição de vértebras curvatura diminuição das costelas curvatura das vértebras e alongamento dos membros tá e a partir desse padrão ancestral que está sendo exemplificado pelos gatos você tem várias vários tipos de locomoção você pode ter o trote dos cavalos o galope dos cavalos você pode o andar bip de humano o furtapaço do elefante e o ricochete ali dos cangurus ok então a partir desse padrão ancestral você tem modificações nos descendentes é se a gente dividisse todos os tipos de membro mamífero em dois tipos a gente poderia dizer que a gente tem o tipo cursorial e o tipo escavador né então o que é o tipo cursorial um grande corredor tá membro bem alongado né e o mais curto e robusto então esse padrão aqui serve pra correr tá um membro bem alongado os ossos bem alongados e finos ou seja os ossos são mais longos e esse padrão bem curto e bem robusto bem grosso os ossos tá então basicamente aqui se a gente pudesse dividir todos os mamíferos em dois padrões você teria o padrão que se chama de cursorial e escavador dois tipos de nomenclatura que vocês vão ouvir bastante e quem exemplifica o cursorial são basicamente os ungulados ou cavalos bois quem exemplifica o típico escavador né porque existe sempre intermediários sempre vai ter intermediários aqui mas quem exemplifica o típico escavador é o as toupeiras aqueles bichos que escavam no solo principalmente ok tatus entre outros tipo de postura a gente tem postura que a gente vai chamar plantígrada digitígrada ungulígrada plantígrada seria quando a gente anda com a planta dos pés então plantígrada tem a mão imagina a minha mão né então se eu apoiar a mão inteira no solo eu sou plantígrado se eu apoiar só os dedos todos os dedos eu sou digitígrado se eu apoiar só a ponta dos dedos como uma bailarina eu sou ungulígrado tá e quem são os organismos plantígrados digitígrados e ungulígrados nós somos o que plantígrados tá os seres humanos são plantígrados a maioria dos primatas são plantígrados os felinos se apoiam nos dígitos eles são digitígrados e os e os cavalos né os bois são as bailarinas da natureza são os ungulígrados eles se apoiam só nos pontinhos nos dedinhos dos pés tá então ungulado você pode fazer essa associação né eles são os bailarinos ungulados são as bailarinas da natureza né se apoia se apoia só nas pontinhas dos pés então ungulado significa isso né você apoiar bem a pontinha dos seus dedos tá por isso que quando um cavalo quebra rompe aqui algum dos ossos né esse rompimento ele é tão intenso tão drástico que é muito difícil ele se recuperar e por outros motivos além desse é melhor você sacrificar tá então como ele se como a força é sempre nesse sentido aqui ó bem na ponta quando ele nunca quebra lateralmente ele sempre quebra nesse sentido e quando ele quebra nesse sentido ele não quebra assim né tipo quebrando quebrou num ponto ele se arrebenta se destrói se esfacela aquele osso né o osso que seria o osso da ponta dos dedos e pra você juntar esses ossos de novo a ponto de você recuperar o membro é quase impossível pessoal na verdade demoraria anos e ainda você não teria uma ossificação decente tá se for só quebrar lateralmente é mais fácil você junta coloca um pino lá tal uma tala né pro bicho andar mas não é assim que ele se quebra então por eles andarem na ponta dos dedos quando acontece uma fratura essa fratura é muito grave tá ela arrebenta com o osso e aí o bicho vai acabar morrendo ele não vai conseguir se recuperar tá então de maneira geral os digitígrados sobre os dígitos são os felinos os canídeos né os cães né os mamíferos são todos os primatas são todos plantígrados e você tem outros tipos de também de tanto de locomoção que a gente não falou aqui como de se apoiar não seria se apoiar nos dedos né a gente tem ali os benditos mamíferos que não gostavam não gostaram do ambiente terrestre e falavam voltar pra água ela era mais legal que são os cetáceos né então você tem saída do ambiente saída do ambiente aquático pro terrestre depois você tem uma outra linhagem que volta pro ambiente aquático essa linhagem mamíferos são os cetáceos e aí você tem a modificação de novo dos membros pra nadadeiras você tem a perda quase que completa das nadadeiras dos membros posteriores do corpo e na verdade você teria que ter uma perda dessa nadadeira e você tem o desenvolvimento ali da nadadeira ou na verdade do membro anterior pra se formar uma nova uma nova nadadeira tá o impulso do corpo é dado também principalmente pela cauda ao alongamento da cauda né novamente e você tem aqui o impulso como nos peixes é dado pela cauda num sentido diferente como nos peixes lateralmente aqui dorso né dorso ventralmente serve pra cima e pra baixo aqui pra dar um impulso no corpo e né os membros anteriores funcionam novamente como arfagem ou seja serve pra mudança de direção ok então aí você tem organismos marinhos né os cetáceos são os principais exemplos marinhos assim aquáticos né os cetáceos são os principais exemplos mas você tem também os sirenios que são os mamatis e peixes bois e os pinípides focas marinhos e morses que vivem ali na interface ambiente aquático terrestre né eles vivem boa parte do tempo na água mas se reproduzem no ambiente terrestre se você botar um cetáceo não tem como se ele tentar entrar pra terra ele vai encalhar e morrer então você tem ali sirenios e pinípides que estão na interface terra-água e os cetáceos basicamente na água ok então a gente já tá terminando pessoal falar rapidinho sobre especializações no tegumento são coisas que vocês sabem mais às vezes até do que eu né eu também todo mundo sabe disso que os mamíferos tem glândulas cutâneas os mamíferos tem pelos e os mamíferos tem camada de gordura na pele tá então várias glândulas cutâneas vamos aqui ah começou pelo pelo aqui antes de falar das glândulas cutâneas né esse negócio aqui nunca sai ok então antes de falar das glândulas cutâneas vamos falar dos pelos então os pelos tem diferentes funções né nos mamíferos o pelo é formado por queratina no caso dos mamíferos é por alfa queratina não por beta queratina os pelos tem pigmentos né a pele o pelo também tem pigmentos ok o pelo serve ali basicamente pra proteção o pelo serve pra comunicação né quando você vê um gato bravo ele irissa o pelo né então ele tá mostrando que ele tá nervoso tá então o pelo tem essas diferentes funções pelo também serve pra camuflagem por exemplo você nunca viu um 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 urso né um urso polar de pelo preto né não por quê porque ele usa o pelo da coloração branca pra se camuflar na neve né que também é branca e assim por diante pra sinalizar comportamento como eu já havia falado o próprio isolamento térmico função sensorial também isso é verdade né então muitos quando você toca no pelo do mamífero você sabe que se tocar no seu próprio pelo quem é muito peludo né você não precisa nem tocar na pele pra saber pra sentir o toque né então na base do pelo você tem mecanoceptores quando você coloca a mão no pelo na barba eu nem coloquei a mão na minha pele coloquei na minha barba e eu tô sentindo aqui né o o toque tá e pra proteção também como eu já havia dito os pelos na verdade muitos dos pelos tem glândulas na base né mas o mamífero tem muitas glândulas glândulas sudoríparas que servem quando você sua servem pra regular a temperatura corpórea então se você superaquecer você libera essa temperatura pro meio externo essa água pro meio externo e que leva a evaporação diminui a temperatura a glândula sebácea que é basicamente pra lubrificação né que é um sebo mesmo cuidado pra lubrificação da pele e as glândulas apócrinas que são as glândulas são as glândulas que que emitem odores né então por exemplo as apócrinas são na verdade elas emitem substâncias voláteis por exemplo no gambá odor fétido você pode ter algum que serve pra não o predador ficar com nojo dele não se alimentar dele em outros organismos prósperos e reprodutivos você vai ter os ferormônios e assim por diante tá então você tem basicamente glândulas sudoríparas sebáceas apócrinas e uma característica principal dos mamíferos né aqui antes de falar que eu ia falar que a lista principal dos mamíferos é a glândula as glândulas mamárias então aqui é uma glândula apócrina dos gambás então eles liberam esses fedores esse fedor né pra ninguém gosta de ficar perto de um gambá né você chega perto dele e tá fedendo porque ele não quer realmente ele soltou o fedor pra você não chegar perto dele mesmo ele não quer que você chegue lá perto dele por isso que ele tá fedendo tá a glândula mamária serve pra alimentação né nos mamíferos tá outros anexos da pele proteção né proteção de áreas sensíveis por exemplo a unha serve pra proteção dos dígitos algumas unhas servem como garras pra caças o casco do cavalo serve pra proteção então você tem muitas coisas que a gente vai chamar de anexos do tegumento é basicamente formado por queratina estruturas de queratina que vão dar proteção ou vão ser utilizados em alguns casos pra caça tá seja ali nos felinos nos gatos pra defesa nos cachorros ali também pra caça defesa tá e proteção ali nos ungulados ok você tem outros tipos de anexo como por exemplo o corno né o corno é uma estrutura que tá presente aqui isso daqui é o corno isso daqui é o corno a diferença entre corno e chifre é que o corno não cai em determinado período do ano e você tem o chifre tá o chifre que é basicamente presente ali na grande maioria dos servídeos ele cai em determinado período do ano tá no verão ele se desenvolve no inverno ele tá sem já a camada de pele pronto pra ser utilizado né disputa pela fêmea e assim por diante pra própria defesa dele ele pode ser substituído anualmente esse no final do inverno ele cai no verão ele começa a crescer de novo então ele pode ser substituído anualmente é em termos de órgãos sensoriais vamos falar dos mamicos órgãos sensoriais e falto órgãos sensoriais de reprodução e aí acabou tá então em termos de órgãos sensoriais você tem a maioria dos órgãos sensoriais bem desenvolvidos nos mamíferos né e o objetivo disso é o que organismativo a gente falou no começo da aula organismativo precisa interagir muito rapidamente com o ambiente né pra poder caçar ou pra poder fugir do predador então você tem basicamente uma visão bem desenvolvida dos mamíferos e pelos mamíferos originalmente na origem da linhagem ser organismos noturnos a grande maioria dos mamíferos enxerga no preto e branco por dois motivos primeiro noturno você não tem luz então você não tem muita cor e o segundo que os bastonetes são mais sensíveis que os cones tá isso significa o que que se você tiver apenas cone você tem uma visão melhor à noite quando você tem desculpa desculpa falei errado quando você tem apenas bastonete né bastonete é que dá a visão a maior sensibilidade a maior potência na visão o cone ele dá cores cone de cores os bastonetes eles te dão uma melhor visão porém ele enxerga em preto e branco então a grande maioria dos mamíferos tem bastante bastonete que permite uma visão noturna aguçada né agora os cones dão cores então a grande maioria dos mamíferos tem visão monocromática ou seja enxerga em preto e branco porque tem bastante bastonete que tem que é muito eficiente à noite já os cones né estão presentes basicamente nos primatas que reverteram então eles não são noturnos são basicamente os primatas ok o tato normalmente é pobre nos mamíferos né a não ser em organismos que tem alguma certa organização social como nos primatas né então nos primatas você tem a utilização ali dos do tato mas na grande maioria dos mamíferos o tato ele é bem pobre porque ele é um um sistema sensorial de curta distância né você tem que tocar o próprio o próximo organismo né pra você utilizar o tato então ele é mais útil em organismos sociais como os primatas nós seres humanos entre outros tá agora o que é mais utilizado nos mamíferos são os sentidos de grande distância por exemplo o olfato né é muito desenvolvido nos mamíferos na maioria menos nos primatas por quê porque é um sentido de longa distância é um sentido que serve pra noite tá então você consegue farejar presas e assim por diante e predadores também você consegue sentir que o seu predador tá se aproximando então o olfato é importante os cães por exemplo tem um olfato muito desenvolvido já então como eu já havia dito ele é muito pobre nos primatas e também nos cetáceos porque vivem ali na água não é muito útil o olfato a audição também é muito bem desenvolvida nos mamíferos de uma maneira geral porque também é um sentido de longa distância e também é muito útil à noite né porque você tá no escuro às vezes se você não tem muito pouca luz ou chega a ter um breu completo é melhor você contar com a sua audição e com o seu olfato do que contar com a sua visão apesar de você ter uma visão muito boa à noite se você tem uma ausência de luz nem a visão boa serve pra alguma coisa você precisa ter luz é melhor você contar com a audição e o olfato é mas de uma maneira geral a audição ela é muito desenvolvida nos mamíferos em todos os grupos né inclusive nos primatas você tem o desenvolvimento dessa audição nos mamíferos devido ao desenvolvimento de três ossículos do ouvido interno ouvido médio estribo martelo e bigorna tá são os três ossos que possibilitam ali a eficiência na audição dos dos mamíferos alguns tem outros sistemas sensoriais como a ecolocalização nos cetáceos e como o sonar ali dos dos morcegos tá são sistemas de ecolocalização você transmite impulsos né que seja você emite um som por exemplo como nos morcegos eles tem sensores que captam a volta do som se tiver alguma coisa na frente o som vai esse som essas ondas emitidas serão distorcidas e quando ela voltar ele percebe essa distorção e consegue fazer o cálculo da posição dos objetos na sua frente ok e pra finalizar então especializações da reprodução os mamíferos são todos vivíparos desculpa os mamíferos são todos de fecundação interna todos tem órgão copulador a grande maioria é vivíparo só tem um grupo que é ovíparo que são os monotremados tá e a grande maioria tem cuidado com a prole então a gente vai ver isso daqui a pouco isso aqui é padrão fecundação interna você precisa de um órgão copulador no caso o pênis o mano de maioria é vivíparo e porém os monotremados são ovíparos os ornitorrínquos e quidina e eles tem cuidado com a prole os testículos o pênis e o testículo a grande muitas espécies tem um testículo no interior do corpo a gente não entende muito bem ainda isso falam-se que os testículos tem que estar na posição externa ao corpo porque a temperatura baixa atrapalha os desenvolvimentos dos espermatozoides a temperatura alta atrapalha os desenvolvimentos dos espermatozoides então ele tem que estar fora do corpo pois os espermatozoides se desenvolvem melhor porém tem muitos mamíferos que tem os testículos aqui ó no interior do corpo entre eles o elefante entre eles os cetáceos então não faz muito sentido essa resposta algumas espécies tem um osso no interior do pênis por exemplo os cachorros eles tem um osso chamado de baculo então isso daqui é só para vocês terem uma noção da variação do sistema reprodutor dos machos dos mamíferos os bichos tem o pênis bífito então isso daqui é o pênis de uma raposa olha que interessante e o parte mais importante mesmo da reprodução dos mamíferos é um comportamento que a gente fala de comportamento altricial e precoce então algumas espécies tem o típico comportamento que a gente vai chamar de altricial ou seja o organismo nasce em um feto mesmo bem pouco desenvolvido outros tem um comportamento que a gente chama de precoce o indivíduo nasce bem desenvolvido por exemplo os servídios o filhote já tem que ficar de pé para acompanhar a manada se ele não ficar de pé vai ser deixado de lado e provavelmente vai ser morto com o predador então você tem um comportamento altricial é esse tipo aqui precoce é esse tipo aqui o desenvolvimento altricial se desenvolveu basicamente em regiões de clima muito instável como por exemplo a Austrália nesse caso o que a gente simplifica é o seguinte no altricial você tem um feto muito pouco desenvolvido então a fêmea não gasta tanta energia para o desenvolvimento do bicho no interior do corpo então fica mais fácil para ela se desfazer desse organismo e se reproduzir de novo se o ambiente se torna muito instável como assim se desfazer do filho ela não vai se desfazer não é que assim se o ambiente está instável o filhote está fadado à morte não tem recursos no meio para sustentar a vida daquele filhote então ele vai morrer então quando esse organismo morre ela pode se reproduzir de novo e ter um outro filhote então é mais fácil em termos energéticos para a mãe é mais fácil em termos energéticos para a mãe se desfazer do filhote desfazer do filhote nesse sentido tá agora você imagina um placentário então isso daqui são os marsupiais por isso tem tanto marsupial na Austrália você imagina um placentário um ser humano nove meses vamos pensar outro bicho vai ser humano é ruim de falar isso mas vamos pensar num cetáceo na qual o filhote fica quase dois anos no interior da mãe um ano e nove meses ele nasce e acaba morrendo imagina o desperdício de energia que a mãe teve para desenvolver ele e ele morre assim que nasce por causa de um ambiente não muito propício então os placentários esse desenvolvimento do tipo precoce ocorre mais em organismos que vivem em ambientes mais estáveis de alta produtividade primária florestas tropicais e assim por diante ok então basicamente você vai ter esses dois tipos de comportamento autricial comportamento precoce era isso pessoal que eu tinha para falar dos mamíferos obrigado até mais